Aí ó, estralando a varinha Olha, aí dá pra brincar Olha, olha, tomando linha Aí sim Olha a varinha que eu falei pra vocês Olha a varinha que eu falei pra vocês Olha o tamanho que eu falei pra vocês da varinha Aí você não queria pegar aqui É Tá tomando linha Eita Isso aí, vai cansando ele que a senhora você tira Tem que pegar o Passaguar 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 Consenta um pouco aqui ó, você olha Uhum É É É É É É É É Ê não deixei para o mato não deixei para o mato puxa ele agora olha ele aí um pequeno nada Tira o meu celular aqui do Bofi, peraí, se inscreve no canal aí pessoal olha você já não vai, não vai, vai, vai ser vergonha em, aguentou mesmo? Saca, cansa ele Sem força, cara. Olha aí, ó. É fundo aqui? Pô, vontade de pescar. O segredo do picho é fazer isso aí, ó. Cansar ele. Entra. É que as beiradas são muito mais frias. O meio já não é. Porque o meio é a água mais aberta. Aqui é o bicho. Estica a linha, Samuel. Deixa frouxa. Vai, Felipe. Olha aí, tá aí. Tá na mão. Tá na mão. Tá na mão. Rapaz. Ah, garoto. Levanta, levanta, levanta. Deixa aí. Tá na mão. Cadê o seu ligatinho? Quase escapa, hein, cara. Quase. Cuidado a usar o zói, ó. Na sua mão, Ian. Na sua mão. Na mão. Carrega ele. Carrega ele. Carrega ele, senhor. As duas mãos por baixo, assim, ó. As duas mãos por baixo. As duas mãos por baixo. Abraça ele. Abraça ele. Não, não vou passar não, mano. Hã? Não vou passar não, tá bom assim. Isso, isso, segue aí. Aí. Já era? É isso aí. Olha aqui, senhor. Olha aqui, senhor. Olha aqui, Felipe. É, maluco. Tamo junto. Vai lá. Rapaz. 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 Rapaz.